A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o cantor Miguel Santo, e esse hino eu quero dedicar ao cantor Amaro Batista, que é o dono desse hino, e a todos vocês que estão me ouvindo, que Jesus abençoe. Levantei hoje cedo, saí pra trabalhar, fiquei o dia inteiro na estrada. O trem que eu pegava, não parou na estação, ouvi gente chorando e uns gritavam. Voltei pra minha casa, procurei a minha esposa, e não encontrei. Jesus veio nas nuvens, levou a sua igreja, e eu fiquei. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. Chegava do trabalho, sentava no sofá, pra mim o importante era as notícias. Agora não tem, nem comercial, é notícia triste o dia inteiro. O acontecimento que eu não esperava, foi rápido demais, sumiu alguns amigos, meus filhos tão queridos, e também meus pais. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. Procurei a minha Bíblia, que estava desprezada, achei ela no chão e poeirada. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Na hora que o trem passou, parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. Agora é muito tarde, a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou. Parei pra dar um tempo, o tempo não parou, o meu relógio velho atrasou. O meu relógio velho atrasou. E a porta já fechou, eu cheguei na estação na hora que o trem passou.